Você conhece, então, aquele festival famoso lá, o South by Southwest? Então, e eu estava lendo umas coisas e queria até saber a sua opinião. Porque esse lance aí, principalmente da realidade virtual, durante muitos anos lá, foi uma coisa que era tipo carro-chefe. E esse ano parece que mudou muito, principalmente por conta do negócio da inteligência artificial, né? Que o pessoal deixou, e aí o negócio de realidade virtual e tal, parece que deu uma caia. E como que você acha que está essa situação hoje aí? Então, o grande problema, conectando os pontos da inteligência artificial, é que a gente ainda está com um modelo que ele já funciona. Você tem o ChatGPT aí com uma utilização em massa, em diversos segmentos. Eu que sou da área de criação também vejo muitos parceiros meus utilizando para criar roteiros e para fazer toda uma forma de ser um complemento do seu trabalho. E realmente um assistente, um assistente robótico. É o co-pilot, né? Exato, exato. É basicamente um co-piloto, uma pessoa, eu sempre falo isso, né? A gente acaba falando uma pessoa, mas é o sistema... O Sérgio é até educado com ele. Eu sempre chamo ele primeiro, oi, tudo bom. É. Pergunta se está tudo bem? Como foi seu dia? Tem que começar assim. É, mas é justamente isso. Então, eu acho que a gente ainda está numa forma que funciona, um modelo que funciona, mas embrionário do ponto de vista de dados e também de uma forma de você confiar naquele dado do ponto de vista ético, do ponto de vista de como fazer com que aquilo, né? O ChatGPT, ele diz que tem um modelo de ética, mas ele se baseia, como todo mundo sabe, em um banco de dados. Então, a gente está lidando com um sistema que lê automaticamente uma quantidade de informações gigantesca que foi juntada do passado para utilizar em novas abordagens presente e futuro. Então, assim, eu vejo que o maior problema que tem causado a polêmica gigante do ChatGPT e dos modelos de inteligência artificial é em relação a isso. Como que a gente vai conseguir conciliar a realidade virtual, que ela literalmente entra na sua rotina quando você está imerso dentro de um ambiente virtual, né? E que faz com que, dentro daquele momento, você esteja, de uma certa maneira, vulnerável, porque você está em um ambiente que você é um avatar, né? Que você vai ser representado por uma figura representativa, teoricamente, de um ser humano e que pode ter alguns problemas que a gente ainda não consegue efetivamente mensurar. Então, você vê, por exemplo, teve um caso, o caso recente do Elon Musk, que ele fazia parte do desenvolvimento do ChatGPT, da OpenNI, e ele acabou se desvinculando. Hoje já ainda falam que ele faz parte, mas é um negócio meio controverso, porque ele fica nessa história de, poxa, será que eu... O pessoal fala que foi o maior erro de visão da história do Elon Musk. Eu acho que... Porque ele largou o negócio para investir no Twitter, entendeu? Para estragar o Twitter, né, senhor Elon Musk? E ele alegou também, acho que essa foi a principal parte que ele estava justamente alegando, que ele precisava dedicar mais tempo para a Tesla, né? Que a Tesla estava necessitando de tempo para mais estudo, para mais aprofundamentos. Só que, basicamente, o que ele faz por lá é o uso de inteligência artificial, é o uso de sistemas desse tipo. Então, tudo isso não faria tanto sentido pensando que ele poderia utilizar de ferramentas, né, fazendo parte desse board da empresa, da OpenNI, para depois aplicar dentro dos seus produtos. É um pouco controverso mesmo. Mas eu acho que toda a questão da realidade virtual e da realidade aumentada, que também acaba sendo um braço, né, juntamente com a inteligência artificial, é justamente por conta do aspecto de como lidar com isso. Eu acho que a realidade, o negócio da realidade virtual, ela tem uma barreira grande, que é a... É o... Como que eu vou dizer assim? O equipamento, né? Porque você tem que ter um device a mais, né? Um aparelho a mais. Não importa se é um, tipo, um smartwatch, ou um óculos, ou um fone, ou alguma coisa, né? Já a inteligência artificial, não, né? Com o celular, ela resolve sua vida, né? Você faz tudo ali. Ah, você quer usar o Mid-Journey, você usa ali. Você quer usar o ChatPT, você usa ele ali. E aí ele está resolvendo sua vida de uma maneira muito mais direta do que no caso da realidade virtual, né? Que o pessoal fala, não, mas na realidade virtual você tem que ter esse equipamento aqui a mais, ó. Pô, mas é mais um equipamento. É, mas não é só esse, não. Porque dependendo, você tem que usar esse outro aqui junto. E dependendo, mais esse outro aqui junto. E é um negócio complicado, né? Isso iria uma barreira no final, né? Com certeza. Além do que, né? A gente ainda está com equipamentos que são grandes. É, ainda piorando, né? Esse é o ponto, né? Exatamente. É assim, eu sempre falo, né? Esse ponto também eu acho que é interessante. É um passo que já está sendo dado, que já está sendo mostrado, que dá para ser inserido em negócios. E isso é interessantíssimo. Você vê no campo da arquitetura, no campo da engenharia, e em projetos, de um modo geral, você vê isso sendo utilizado para, por exemplo, você visualizar incompatibilidades de projetos. Então, se você pode prever o que vai acontecer com meio de um modelo que utiliza de dados anteriores, então vai conectar a inteligência artificial com a realidade aumentada para você ter noção visual de como aquilo pode impactar dentro de um projeto, é realmente unir forças e fazer com que você não deixe, né? Não faça com que tempo seja perdido, não necessite de um retrabalho e facilite a sua vida realmente.